Recado do telespectador 99, 101, 14, 43. Eu esqueci o dia que cortou meu cabelo essa semana. Manda um WhatsApp ali. Deve ter esquecido de anotar e eu vou falar. Recado do telespectador. Opa, boa tarde, meu Nico. Oi. É, eu sou o Nico dele. Hã? Ele que falou, olha lá. Boa tarde, meu Nico. Hã? Ah, sou seu também. Eu sou de todo mundo, rapaz. Hã? Como diz o Júlia, vai lá. Todo mundo gosta de mim. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra nós aí. Itaipé, Minas Gerais. Eu e toda a minha família. A Yasmin, minha esposa. Junto com a Cristina, a Débora Kelly e o Bruno Henrique. Estamos ligados no seu programa. O Bruno Henrique? Que joga no Flamengo? Ah, é outro. Não, mas tá ligado no BG. Valeu, Pedro. Tamo junto. Ele deve ter escrito meu amigo, rapaz. Você tá falando meu Nico. Quem me chama de meu Nico é só o Brian. Brian, ele registrou em cartório. Boa tarde, Nico. Sou Alana. Estou aqui assistindo o seu programa com o meu filho. Não perdemos nenhum dia do seu programa. Ensinando desde pequeno qual é o melhor programa da tarde. Olha lá, olha lá. Em Patinga tá pegando fogo. Ela falou. Não, aqui. Como é que tá lá fora agora, hein, equipe? Pergunta aos meninos que estão na externa aí. Hã? Ela deu uma melhorada hoje. Mas ela tá pegando fogo em Patinga. Ei, Alana. Vai pra sombra, minha filha. Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário pro meu esposo, Lincoln. Ontem ele completou mais um ano de vida. É a Júlia Telles. Ah, mandou a seta falando que é ele que é o esposo. Pra eu não confundir com o neném. Bem explicado. Eu gosto é assim. Muito bem, Júlia. Tamo junto. Parabéns pra ele aí, pro Lincoln. Olá, Nico. Aí, Edésio. O Edésio é uma história curiosa. Aqui vale uma reportagem e produção. O Gabigol. O Edésio foi cruzeirense até 2013. Se tornou atleticano por causa do título do Atlético da Libertadores. Curioso, né? Não, o primeiro caso que eu conheço de mudança de time é do Edésio. Aí, ó. Olá, Nico. E toda a equipe do Balanço Geral. Passando pra desejar um feliz aniversário pra minha mamãe, Dona Lena. Essa é das antigas. Ajudou a nos criar ali no Carapina, né? Lá na rua Inhapim. Eu sou da Ipiranga, mas ficava ali na Inhapim, em casa das minhas tias. Fazia bagunça, a Lena vinha, fi, ó. É, e já passava o relatório lá pra Dona Irassema. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dela. Obrigado, Edésio. Volta Redonda. Tá lá em Volta Redonda hoje. É, Edésio, Dionísio, família Dionísio. Sobrinho, ó, Gabigol, do Toyô. Toyô é irmão da Dona Lena. Toyô é o maior atleticano da história que já existiu. É. Um beijo no seu coração, Edésio. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui, estamos aqui mais uma vez assistindo o seu programa. Aqui é nota... Manda beijo pra gente. Essa lindeza é a Laurinha. Mas é linda mesmo, hein? É a Laurinha que desde bebezinha já assiste o seu programa. Somos do Vila dos Montes. Marina Zelito e Juliana. Gérsica. Olha, nunca tinha... Nunca tinha... Com aquela grafia no... Gérsica. E Laura. A Laurinha tá aí. A Juliana tem um nome bonito, o nome da minha filha. Marina, um beijo pra vocês. Outra Laurinha tá assistindo. Eu mandei um abraço pra ela há pouco aí. Próxima. Boa tarde, Nico. É uma pergunta. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Aí, ó. Me chamo Márcio e sou do bairro Bethany, Patinga. Esta é a minha primeira participação no BG. Aplausos. Primeiro de muitas. Não deixe de participar, não. Estou ligado no BG na hora do almoço, todos os dias. Manda um abraço pro meu sobrinho, Benjamin. Ele é capixaba e está morando aqui em Patinga. Abraço pra todos da produção. Capixaba. Ele deve ser que ela acompanhava lá. Ó, Mário Neto, né? Mário Neto, monstro. Esse é professor. Esse é fera no Balan Geral. Esse gosta de uma zoeira. Dia de sábado é com ele. É deputado federal. Um beijo pro seu filhão aí. Ó, o sobrinho, né? O Benjamin. Sobrinho. Benjamin. Hã? É, ele tava mostrando eu aqui, ó. Dois dinossauros. Um dinossauro na roupa dele e outro dinossauro. Você gosta, né? É. Um beijo pra você aí. Viva aí, Patinga. Primeira participação. Mandei aqui. Às vezes a pessoa fica com vergonha de mandar mensagem. Pode mandar, gente. Não dói nada não. Olha lá, ó. Vê se tá doendo aí, Márcio. Viu? Pode mandar mais. Próxima. Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Me chamo Wesley. Estou passando aqui pra felicitar meu filho, Kiriei. Que vai completar oito meses amanhã. Ele mora nos Estados Unidos, na cidade de... Como é o nome da cidade? Walton, rapaz. Massachusetts. Walton. Quero dizer que amo muito ele. Infelizmente, no momento, não posso abraçá-lo. Mas manda um balanço pra ele. Nico, seu programa é nota mil. Que Deus continue abençoando você e sua equipe espetacular. Um abraço e bom fim de semana. Eu sou do bairro de Lutz. Wesley, um beijo pra você no bairro de Lutz. E um beijo pro Neném, né? O Neném tá morando, completando oito meses. O Kiriei. E tá lá nos Estados Unidos da América. Viva o Kiriei. I'm not yelling. I'm Brazilian. Ha 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 ha.